Eu conheço muito bem o Mano, trabalhei com ele aqui mesmo no Corinthians e tenho muita fé que a Seleção ainda vai dar muitas alegrias. É o que eu venho falando sempre, a Seleção veio de duas gerações vitoriosas demais. Tanto a geração do Romário que ganhou a Copa de 94, como a minha geração que ganhamos em 2012, várias Copas Américas, enfim. E começar uma nova geração não é fácil, então a gente tem que ter paciência, o Mano está montando o time ainda, tem uma base muito forte já, com jovens talentos e eu tenho certeza que para a Copa do Mundo a Seleção Brasileira vai ter um time muito forte.